Olá pra você que está nos acompanhando. Mesmo sem data definida para o retorno das aulas presenciais, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto iniciou nesta semana um momento de escuta da comunidade escolar, com uma pesquisa direcionada para a paz e os demais profissionais de educação. O objetivo é captar informações sobre o cenário pós-pandemias e de isolamento social e também de suspensão das aulas presenciais. Desta forma, a Secretaria pretende adaptar as mudanças pedagógicas e protocolos de saúde à realidade da comunidade escolar. Os questionários estão disponíveis no site educação.am.gov.br. Quatro questionários foram elaborados para diferentes públicos, pais e responsáveis, servidores administrativos, professores e pedagogos e gestores. A partir das respostas, a Secretaria pretende desenvolver estratégias de atenção psicossocial e pedagógicas. Em um município de Presidente Figueiredo, a 117 quilômetros de Manaus, começou a distribuir os kits do programa Merenda em Casa, nas três escolas estaduais da cidade, nesta terça-feira. No total, 2.200 alunos serão beneficiados com os itens da merenda escolar, que devem ser entregues até a quinta-feira, dia 18, conforme o cronograma elaborado pelas unidades escolares. A entrega do benefício do governo do Amazonas foi anunciada nas redes sociais e grupos de WhatsApp, sendo dessa forma pré-agendada com os responsáveis para evitar a proliferação do novo coronavírus. Outras notícias aqui no Boletim 2.1 e também nas redes sociais da TV Encontro das Águas.